O que é o BNDES? 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 Muito boa tarde e sucesso a todos. Aplausos O que é o presidente Danel e evidentemente ao nosso presidente da Eletrobras, doutor Wilson. Nós hoje estamos conscientes de que percorremos um caminho extremamente difícil. Os senhores e as senhoras acompanharam, viram, viveram e sabem da importância deste ato que hoje estamos compartilhando, vivendo juntos. Vocês sabem que nós, por razões as mais distintas, vivemos um apartheid energético. Tem um grupo de brasileiros que tem uma energia de baixa qualidade, pagam muito mais do que todos os outros brasileiros e ainda impõem, sem saber certamente, porque decorre da eficiência das empresas que prestam esse serviço, impõe a toda a sociedade brasileira o ônus de ter que cobrir essa ineficiência. Desde que assumiu o ministério, que esta luta para que pudéssemos privatizar essas distribuidoras vem sendo travadas em várias instâncias e superamos todas as dificuldades com a experiência já vivida com a companhia do Piauí. E também, elas nos permitem dizer que nós vamos efetivamente, com o sucesso que eu espero que hoje possamos alcançar aqui, garantir a mais de 3 milhões de brasileiros que vivem sendo abastecidos por essas 3 empresas que estão em leilão hoje, eles poderão usufruir os mesmos benefícios não só na tarifa, mas sobretudo na qualidade do serviço. Vocês sabem que hoje e cada vez mais daqui para frente, ninguém vive sem energia. Uma tomada, cada vez mais, é um elemento fundamental na vida de todo cidadão. E para isso é necessário que nós tenhamos energia limpa, para que possamos sobreviver, que nós tenhamos energia segura, fornecida com robustez e com preço justo, para que superemos uma característica malvada do nosso sistema, que é a imposição de um custo extremamente alto e às vezes até incompreendido pelos consumidores, pelo cidadão brasileiro. Então, eu espero que esse passo de hoje, ele estimule cada um de nós a cumprir o objetivo que foi posto desde o início, que é permitir que esses brasileiros que vivem sendo abastecidos por 3 empresas, 5 empresas, 6 empresas, 6 empresas ineficientes, e dessas 6, 4 já foram abridos para essas 4 e para a população que usa esse serviço, a possibilidade de ter uma energia de qualidade. E a expectativa é que nós possamos, o mais breve possível, estar aqui novamente para fechar esse capítulo extremamente doloroso para os que trabalham sob o comando da Eletrobras, mas sobretudo penoso para o cidadão brasileiro, que vive na sua relação com as tarifas que pagam, uma espécie de hobbywood ao contrário. Quer dizer, aqueles que vivem nas regiões mais pobres são exatamente aqueles brasileiros que contribuem mais para que o país possa garantir esse serviço. Então, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estarmos aqui, mais uma vez, na Bolsa, para ter a certeza que estamos dando um passo importante na vida do brasileiro e na própria saúde do nosso país. Muito obrigado. 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 hoo do processo. Proposta da proponente Energides S.A. Representado pela corretora Bradesco. Valor do índice 30 e 1. Conforme anunciado anteriormente, a proposta recebida do consórcio Oliveira Energia não será aberta. em função de não ter apresentado garantia para a participação do leilão da Eletroacre. Em razão de haver uma única proponente com proposta válida, em nome da comissão, declaro fechado o índice combinado de deságio na flexibilização tarifária e outorga no valor de 31 da Energies SA representado pela corretora Bradesco. Atenção para a realização da sessão pública do leilão da Boa Vista Energia SA Boa Vista. Será desclassificada a proposta cujo valor seja inferior a zero. Não há limite superior de proposta. O intervalo de classificação da Boa Vista para cálculo do Viva Voz é 30. Em nome da comissão está apta a proponente consórcio Oliveira Energia Aten, representado pela corretora Ispinere. Esclareço que o edital prevê que todas as proponentes que participem deste leilão entreguem envelope para todas as distribuidoras. Não obstante, a Energies SA, representada pela corretora Bradesco, não terá sua proposta aberta, considerando que não apresentou garantia para a participação do leilão da Boa Vista. Novamente, peço à comissão a entrega do volume 2, proposta econômica desta proponente. Consórcio Oliveira Energia Aten, para abertura do volume, avaliação e leitura da proposta entregue. Consórcio Oliveira Energia Aten, para abertura do volume 2, proposta econômica desta proponente. Consórcio Oliveira Energia Aten, para abertura do volume 2, proposta econômica desta proponente. Consórcio Oliveira Energia Aten, para abertura do volume 3, proposta econômica desta proponente. Amém. Proposta recebida pelo consórcio Oliveira Energia Tem, representado pela corretora Spinelli, valor da proposta econômica, valor do índice igual a zero. Repetindo, consórcio Oliveira Energia Tem, proposta econômica para o leilão da Boa Vista Energia, Boa Vista, representado pela corretora Spinelli, índice igual a zero. Conforme anunciado anteriormente, a proposta da corretora Bradesco, representando a Energia S.A., não será aberta, considerando que não apresentou garantia para a participação do leilão da Boa Vista. Em razão de haver uma única proponente com proposta válida, em nome da comissão, declaro fechado o índice combinado de deságio na flexibilização tarifária e outorga o valor de zero para o consórcio Oliveira Energia Tem, representado pela corretora Spinelli, S.A., corretora de valores e mercadorias. Obrigado. 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 Representado pela corretora Bradesco, valor do índice 21. Conforme dito anteriormente, a proposta do consórcio Oliveira Energia tem, representado pela corretora Spinelli, não será aberta em função de não ter apresentado garantia para a participação do leilão da Serum. Em razão de haver uma única proponente com proposta válida, em nome da comissão, declaro fechado o índice combinado deságio na flexibilização tarifária e outorga D21, vencido pela Energies SA, representado pela corretora Bradesco. Obrigado. 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 A B3 tem o prazer de convidar para a cerimônia de batizas de martelo, os representantes, autoridades presentes, o senhor presidente do BNDES, o senhor Diogo Henrique de Oliveira, por favor. Também convidamos a presidente da comissão de licitação, a senhora Lidiane Gonçalves, convidamos o excelentíssimo senhor ministro de Minas e Energia, o senhor Wellington Moreira Franco, para a cerimônia de batizas de martelo, a senhora Marisete Fátima Pereira, chefe de assessoria especial de assuntos econômicos do Ministério de Minas e Energia, o senhor Wilson Ferreira Júnior, presidente da Eletrobras, convidando também o presidente do conselho da Eletrobras, o senhor José Guimarães Malforte, os representantes da empresa vencedora, por favor, representantes da Energiza e os representantes do consórcio Oliveira Energia Tem, e o senhor Luiz Henrique Ramã, presidente da Energiza, por favor. Obrigado. 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 Obrigado, senhor. 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 Obrigado, senhor.